Bem, primeiramente eu quero agradecer a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e também a Coordenação de Memória e Cultura, exatamente por conta da possibilidade dos artistas caxienses, dos escritores caxienses, poderem expor o seu trabalho. E eu tenho essa possibilidade aqui de fazer o lançamento oficial do livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Então, muito obrigado aí à Secretaria por isso e parabenizar mais uma vez pela realização da quarta Flict, a segunda de forma virtual. Eu vou falar deste livro, o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Primeiramente, eu quero também agradecer aqui aos meus familiares, aos meus pais e aos meus antepassados, porque eu só estou aqui por conta deles, né? Então, a eles há toda a minha reverência. Porque eu estou falando de... Como eu estou falando de três mortos, então, mortos do ponto de vista físico, né? Mas essas pessoas estão no imaginário de comunidades, lá no povoado Brejo de São Félix, entre o povoado Brejo de São Félix e também o povoado Paiol do Centro, aqui na região leste do estado. Para você chegar até este local aqui, até os três mortos, onde os três mortos estão sepultados, você vai aqui pela AMA 034, que liga Caxias a Burite e Bravo. Então, no povoado Brejo de São Félix, você encontra as três sepulturas. Estou falando aqui neste livro de uma história real. Esse fato ocorreu em 1987. E, como eu morava lá no povoado Paiol do Centro, essa história ficava perpassando o meu imaginário e eu digo, olha, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ter que falar sobre esse fato. E aí coincidiu de cursar jornalismo na Universidade Estadual do Piauí. E foi exatamente a oportunidade que eu precisava para poder colocar esse projeto em prática. Descobri uma metodologia ao chegar na Universidade Estadual do Piauí chamada de Folk Comunicação. A Folk Comunicação é uma comunicação, é um método que estuda essa comunicação feita através do folclore. Por exemplo, das danças, ou seja, das manifestações populares, das reverências do ponto de vista da fé, são, essa metodologia, ela foi idealizada por Luiz Beltrão, um estudioso da comunicação, e ela conversa do ponto de vista da interdisciplinaridade com as demais áreas do saber. Então, eu vi essa possibilidade de poder escrever sobre os três mortos. Então, e quem são os três mortos? Então, são três pessoas que foram assassinadas e jogadas à beira de uma estrada, ali no povoado Brejo de São Félix. No livro tem mais detalhes sobre algumas coisas que só no livro você vai conseguir ter acesso. Mas há uma suspeita de que eles tenham sido assassinados nas proximidades do município de Buriti Bravo e tenham sido jogados dentro do mato, ali ao lado da MA 034, no povoado Brejo de São Félix. E, a partir do momento em que a população ficou sabendo desse fato, a própria comunidade, lá do Brejo de São Félix, Paiol do Centro, então, o Toari, as pessoas ficaram sabendo e decidiram, a população decidiu junta fazer o sepultamento deles. A partir desse momento, começou um processo de reverência natural, processo de agradecimento ou simplesmente de compaixão por eles. Começaram a acender velas. Isso ocorreu em 1987. Então, um fato que acabou, vamos colocar, destampando a religiosidade popular das pessoas perante os três mortos, ocorreu no início da década de 90, quando uma menina de pouco mais de dois anos se perdeu no povoado Toari. A mãe dessa criança foi ter uma outra criança, lá na sede de Parnarama, lá é o município de Parnarama. E essa menina simplesmente achou que uma mulher que havia passado na frente da casa era a mãe dela e saiu acompanhando. Só que essa mulher não se deu conta e sumiu. E a criança entrou no mato, se perdeu. E a comunidade do povoado Toari, distante aproximadamente 7 quilômetros, 8 quilômetros das covas dos três mortos, a população se mobilizou procurando a criança e ninguém encontrava essa criança. E duas mulheres, uma delas hoje, no momento da pesquisa, ela tinha 74 anos, ela é hoje evangélica, mas na ocasião em que ela fez essa promessa, ela era católica ainda. Ela fez a promessa junto com uma outra, uma outra mulher, dizendo que se os três mortos ajudassem a encontrar essa menina, elas iriam pagar promessas, ficar de luto, ou seja, vestir aquela roupa roxa de São Francisco, para poder pagar a promessa. E assim elas fizeram. A população saiu em busca dessa criança, ninguém achava no povoado. Procuraram em tudo quanto é lugar no povoado, ninguém achou essa criança. No mesmo dia, só que à tarde, depois de muito procurar, encontraram dois vaqueiros, que estavam vindo exatamente da região, lá dos três mortos. e perguntaram se vocês chegaram a ver uma criança assim, deram as características. E eles disseram, não, não vimos essa criança, mas vimos o rastro de uma criança. E eles seguiram nessa direção. Então, muita gente saíram. E eles tiveram acesso à MA-034, que é essa que liga Caxias à Buriti Bravo, e às covas dos três mortos. Quando eles chegaram ao lado das covas, estava lá a criança. Então, esse fato chamou muita atenção da população, e a partir daí, essas pessoas começaram a fazer as suas promessas para os três mortos. Então, esse é o fato inaugural, eu digo assim, no livro. Porque ele inaugura toda uma reverência que passa a ser mais grandiosa. Então, depois disso, uma pequena capela foi levantada, uma casinha, na realidade. Porque lá não tem moradores próximos, as covas. Então, a comunidade se mobiliza de vez em quando para poder construir uma casinha de telha, lá, cercar. fizeram uma melhoria também nas sepulturas. E as pessoas começaram a fazer reverências, colocando lá, à medida em que as graças eram alcançadas, elas iam também colocando o seu agradecimento. e são vários os tipos de agradecimentos. Cada tipo de agradecimento, ele é chamado, na Folk e Comunicação, de ex-voto. Um ex-voto é um, por exemplo, uma pessoa que tem problema de saúde no braço. Ela faz uma promessa para os três mortos e tem a cura do problema que ela tem no braço. Então, ela faz uma réplica de madeira do braço, de um braço, e coloca lá, ao lado das covas. Isso é um ex-voto. Mas tem água, muitas pessoas colocam litros d'água, muitas pessoas colocam placas de carro, fazem uma promessa para comprar um carro, compra o carro, vai lá, deixa uma placa simbolizando. É assim, uma televisão, por exemplo. Eu já encontrei televisão. A pessoa deixa uma televisão antiga lá para comprar uma nova. Pronto, põe lá a velha. Pessoas que fazem promessa para passar em concurso público, quando passam no concurso, vai lá acender vela. O que impressiona é que, diariamente, não importa o dia da semana, se você passar lá, tem vela acesa. Todo dia tem gente que passa lá e deixa uma vela acesa. Como se consegue tanta vela? As pessoas, de maneira espontânea e natural, compram maços de vela e deixam lá, ao lado das covas. Quem passa, mesmo que não tenha comprado uma vela, nem fósforo, lá até do lado tem. Então, as pessoas deixam lá e ninguém leva, ninguém rouba. Fica lá, exatamente porque a fé das pessoas é muito grande em torno dos três mortos. mas o livro, ele também dialoga, além desse aspecto da fé e dos milagres alcançados, das graças alcançadas, eu converso também com pessoas que fazem com que um ritual aconteça em torno dessa fé que é praticada. Então, por exemplo, é comum, há um sincretismo religioso lá. Você percebe pessoas de várias religiões, porque está tão no imaginário das pessoas, não importa se ela é evangélica, se ela pratica outra fé, ela vai lá e agradece. Então, eu tive a oportunidade de conversar com rezadeiras e elas me disseram o que tipo de reza ou de terço elas fazem quando vão fazer um agradecimento. Por exemplo, alguém que consegue uma graça, ela vai até as rezadeiras e pergunta, ou elas fazem espontaneamente ou sem nenhum pagamento, mas há quem queira fazer um agrado e paga para que essa pessoa seja levada até as covas dos três mortos e façam lá, ao lado das sepulturas, as orações, rezam o Pai Nosso, uma Ave Maria, e aí elas fazem tudo isso. Quando não, no período lá, no município de Matões, tem uma festividade do Divino Espírito Santo também. Então, as pessoas que vão fazer algum agradecimento, tem um caso específico aqui de uma pessoa que resolveu pagar uma promessa dizendo que ia levar a representatividade do Divino Espírito Santo. E foi lá, fez a sua manifestação e as pessoas, e rezam. Tem gente que vai a pé de um povoado até os três mortos pagando uma promessa. Teve um cidadão que eu cheguei a conversar com ele, a promessa dele era levar um grande reservatório de água num carro de mão empurrando até os três mortos. E ele fez isso. Então, tem muitas situações. Vou citar um caso que ele é bem singular, uma promessa que um homem lá do povoado do Paiol do Centro pagou. O cachorro, ele tem um cachorro, cria vários cachorros, cães, e ele, para fazer aquelas caçadas no mato, porque é uma cultura da região, e ele, simplesmente, um dos cachorros, um dos cães, a gente chama lá de que ele, a gente diz que ele ficou doido, um cachorro doido. E ninguém controlava esse cachorro, ninguém conseguia amarrar esse cachorro, e ele conseguiu em um determinado momento pensar nos três mortos. E disse, e fez uma promessa para os três mortos que se esse cachorro ficasse bom, ele iria lá pagar a promessa. E o cachorro ficou bom. O cachorro voltou à sua condição natural, e ainda viveu por um tempo. Então, são situações como essas, baseadas exatamente numa fé da população. Eu fiz questão de colocar aqui no título Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Porque, embora você tenha na mente os três mortos, o que eu observei que é comum a todos é a fé. São pessoas que de verdade acreditam que os três mortos têm uma interferência positiva. Então, as pessoas rezam o Pai Nosso com muita concentração, rezam a Ave Maria com muita concentração e pedindo a intercessão lá dos três mortos. para muitas pessoas, tudo bem, foram só coincidências. Foram só coincidências. Mas pessoas que já perderam, por exemplo, cabeça de gado, uma vaca desgarrada sai do rebanho e vai embora, passa seis meses desaparecida e a pessoa faz uma promessa para os três mortos e a vaca retorna. Como explicar isso? Tem esse tipo de situação. Então, o livro Os Três Mortos ele retrata essa religiosidade. A gente, no livro aqui, não se faz um julgamento de se essa manifestação, se ela é certa, se ela é errada. Uma pesquisa científica, ela tem exatamente o objetivo de retratar a manifestação das pessoas. Porque há um fenômeno religioso, popular naquelas comunidades. E isso, o que está no livro é um reflexo do que está no imaginário das pessoas. E eu fiz questão também de colocar a maneira como as pessoas falam. Tem gente que fala modo que, pro que. E eu fiz questão de deixar exatamente como as pessoas falam, porque é o modo de ser, é o modo de falar e a foco de comunicação valoriza exatamente essa peculiaridade, essa característica, essa especificidade, valorizando uma identidade, a religiosidade das pessoas. Outro aspecto é a reverência. tem um aspecto que você pode se identificar por reverência ou por identificação. Você pode observar os três mortos por reverência ou por identificação. tem pessoas que tem, olha pro, pra manifestação popular dessas pessoas e respeitam, né? Então, e acabam se identificando, poxa, será que é verdade? E aí, duvidam, e aí, aquilo ali é uma identificação, né? É uma identificação que ela tem com os três mortos. Mas tem aquelas que fazem a reverência de fato. E é a esse fato mais contundente, né? Onde as pessoas vão lá e praticam a sua fé, a gente qualifica de, dentro da foco de comunicação, de identificação por reverência. Então, é importante essa diferenciação também. E aqui, esse livro, ele também é uma contribuição com a própria comunidade. Hoje, o relato mais completo sobre os três mortos está neste livro. Porque, até então, ele estava no imaginário das pessoas. E quem sabe sobre os três mortos que está no povoado Toari, Brejo de São Félix, no Paiol do Centro, no Buriti Bravo, Colinas, Caxias. Então, tem gente que sai daqui para pagar uma promessa lá. Ou vem de outro lugar para pagar uma promessa de uma cidade, de uma capital, enfim. E essas pessoas sabiam pedaços da história. Agora, elas têm a oportunidade de saberem de uma maneira mais geral quem são os três mortos, como eles apareceram por lá. E é incrível como se trata de uma história viva, é uma história viva, porque tudo isso que foi relatado e retratado no livro, como não encontraram ainda quem assassinou essas três pessoas, os assassinos dessas três pessoas, como a polícia não chegou a prender os assassinos, mortos. Esse livro pode ser que ele até ajude aos familiares, porque ninguém sabe até hoje quem são os familiares dos três mortos. Esse livro pode até contribuir com isso. Delegados já estão com esse livro em mãos. Na época, a delegacia regional aqui de Caxias era responsável pela jurisdição de lá. e na ocasião policiais só apareceram uma semana depois. Então, eu relato no livro a parte do assassinato, a religiosidade, os milagres e uma análise histórica. Por que que reverenciamos os três mortos? Por que que reverenciamos os mortos de um modo em geral? Então, esse é o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Ele foi publicado exatamente pela editora Impresse do Ceará e ele está à disposição. Se você tem interesse, você pode encontrar aqui em Caxias na livraria Graúna, também na livraria Cultural, no Memorial da Balaiada ou comigo. Então, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esta obra e agradecer a Flick de mais uma vez por abrir esse espaço para quem de maneira despretensiosa quer escrever. Porque esse livro, a princípio, ele não tinha nenhuma obrigação comercial. Hoje, eu me vejo vendendo esse livro. E, a princípio, era apenas um registro histórico que eu queria fazer. Mas eu estou vendo que tem muita gente interessada nessa temática. Afinal, a morte, ela é um, é algo enigmático. e a gente quer sempre entender um pouco mais, porque há uma linha muito tênue entre vida e morte e as pessoas querem saber um pouco mais sobre esse mistério. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Aflict, mais uma vez. Obrigado. AQUA MES